Copom, comando e guia. QAP e comando, prossiga. Copom, comando. A guiada no início é o patrulhamento pela área da primeira, segunda, terceira e quarta companhia. Estamos no QAP e QRV total da rede, QSL. Desde já uma boa noite a todos, bom patrulhamento, disponha do comando. TKS, boa noite, senhores, aí. TKS, QRV. Positivo, Cabo Rogério, R$50,00, cartão de crédito e funcional. Positivo? Sargento Johnny, R$200,00 na carteira, cartão de crédito e funcional. Boa noite, bom serviço a todos, aí. Que Deus nos proteja. Boa noite, senhores. Comando, Túlio, com R$30,00 no bolso, cartão de crédito e funcional. Boa noite a todos nós, aí. Vamos fazer esse patrulhamento, aí. O nosso turno é um dos melhores, senhores. TKS, eu achei o comando, vou patrulhamento. TKS, eu achei o comando, vou patrulhamento. TKS, eu achei o comando, vou patrulhamento. . . . . Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto